Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro, vou sério Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu Namorado, fica ligado Presta atenção, na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais